Querida educadora, querido educador, estudante, aproveite essa novidade. A Yara Vereirana, a pedidos, está abrindo a nova turma 2021 do curso Mestres do Amanhã, com o Moacir Gadot, um dos mais importantes educadores da atualidade. Não fique de fora, 100% online esse curso, 24 videoaulas, 4 lives interativas, certificação de 72 a 120 horas, você pode ser autor de e-book também. Vamos juntos? Participe e inscreva-se no link abaixo. A CIDADE NO BRASIL